Eu acho que estamos na Silent Hill. Estou aqui com a Zeldinha. Linda e maravilhosa. Mas estou colocando alguns jogos lá no site. Que eu vou estar soltando daqui a pouquinho. Estou aqui batendo as fotitas. Separei algumas coisas que estão para pagamento. E tem esse daqui que eu preciso estar tudo anunciando ainda. Tem até jogo de Play 5 aqui. Que possivelmente vocês vão ver só no próximo vídeo. Mas enfim. Já vai deixando o seu joinha. Já vai escrevendo aqui embaixo. Que é muito importante. E siga a gente aí no meu Instagram. Para a gente bater os 9 mil seguidores. E também o nosso site está aqui na descrição. Outra coisa. Queria só tomar um tempinho de vocês. A minha esposa está anunciando esses bonequinhos aqui. Do Kingdom Hearts. Que eu tinha dado para ela. Eu venho em um lote há uns 3 anos. Há 2, 3 anos atrás. De um rapaz. Acho que era o Michael que me vendeu. E a gente acabou ficando com isso aqui. Porque eu não tinha vendido na época. Só que ela quer passar esses bonecos aqui. Inclusive eu deixei lá no site já. Por 100 reais cada um. É da edição de colecionador mesmo. Que bonitinho. Depois vocês podem ver nas fotos lá. Ela quer passar porque ela quer comprar algumas coisas para beber. Para a nossa filha. Então quem puder comprar essas coisas aqui. Ficaria muito agradecido. Olha só a coleçãozinha que está indo embora. Tudo isso aqui. Vai jogo de Play 2 ali. Mas esse daqui tudo da mesma pessoa. Novamente não vou falar quem é. O único detalhezinho mesmo seria esse Syndicate. Mas foi comprado já sabendo disso. E esse daqui é para vocês trocar as capinhas por enquanto. Estou fazendo a manutenção desse daqui. Estou limpando com paninho. Também uso esse... É bom o pessoal também sempre me pergunta. Então já vou aproveitar. Eu uso qualquer produto para limpar os discos e as capas. Esses multiuso. Normalmente eles vêm nessas garrafinhas cinzas. Pode ser Suprema. Pode ser IP. Veja. Qualquer um deles. É bem bacana. Porque eu acho que eles são com álcool. Então ajuda bastante a tirar resíduos. Esse tipo de coisa. Eu não sei se eu tenho um exemplo para vocês aqui. Não. Eu já joguei fora. Mas estava pretaço o Black Flag aqui. Estava... Nossa eu passei. Enfim. Mas tudo preto. Dessa cor aqui. Mais ou menos o bagulho. Mas enfim. Todos esses games aqui já foram revisados. Esses dois ainda precisa trocar. Preciso revisar esses daqui agora. Tudo do mesmo pacotinho. Fora os envios que eu também já estou preparando ali. Então se tiverem interesse também em comprar mais coisas. Olha só. Temos ali no site. Pois muito bem meus amigos. Chegaram alguns lotinhos aqui do nosso amigo Charles. O nosso amigo Linton. E um presentaço. Esse daqui eu vou deixar para você ler. Isso aqui chegou no meu amigo Glauco. É um presente para minha coleção. Ele mandou até uma cartinha. É que legal. Olha. Aí ele mandou aqui várias balinhas aqui do Luquinha. Olha só que bacana. Vou distribuir por aí. Olha lá. Consegue ler? Ah por que eu? Fala meu querido. Apenas uma lembrança. Difícil de encontrar sim. Mas de coração. Para o papai do ano do mundo dos games. Bora fechar essa coleção. Um abraço do amigo Glauco. Valeu Glauco. Tamo junto. Lembrando vocês também que o Glauco ele vende jogos. Vou deixar para vocês aí. Se eu lembrar eu deixo o perfil dele aqui na descrição. E ele conseguiu para mim. Foi assim uma treta com o comercial. Eu não vou conseguir abrir agora. Porque ele protegeu muito bem. Foi. Olha só que lindeza. Parece besteira. Mas mano. Muito difícil de conseguir. Que foi o Tiger Woods PGA Tour 14. Um dos últimos jogos de esporte que faltam para minha coleção. É de PS3 né. Ele me mandou simplesmente de gratis. De brinde ó. Tudo filézinho. Já foi testado. Já foi aprovado. Sem código de erro. Ou tem não sei o que lá das quantas. Então muito obrigado meu querido. Tamo junto. Vou deixar guardadinho aqui. A sua lembrança né. Como você me falou. Obrigada pelas barrigas. Ele vai me dando aqui os joguinhos. A gente tem Devil May Cry DMC. Temos Need for Speed Run. Titanfall. Code. World at War. Guitar Hero 3. Deus Ex. Ghostbusters. Esse daqui não está 100%. Às vezes assim é um joguinho um pouco mais caro né. E tem jogos de Wii também aqui no meio. A gente tem Code Infinite Warfare. Star Wars The Clone Wars. Lego Indiana Jones 2. PES 2012. Provavelmente algum de Wii aqui. O que eu não tenho na coleção vai pra mim. Eu não lembro exatamente quais ainda. Eu não tenho. Back to the Future. Rayman Origins. GTA 4. Castlevania Lords of Shadow 2. Tem mais um aqui. Star Wars The Clone Wars. Esse acho que o outro é o Republic. Não sei o que lá das contas né. E esse é o Lightsaber. Eu acredito que esse eu não tenho na coleção. Provavelmente vai pra mim. Aragorn's Quest. Alone in the Dark. Second Sight. Esse eu tenho pra coleção. Mas eu não lembro se é o de GameCube meu. Que falta manual. Eu acho que é o de Cube né. Então vai ter muita diferença. Ó a gente tem Twisted Metal Black. Que também está no lote do Charves. Pra vocês. Só com três. West Naked Seals. Metal Thunder Frogline. Maravilhoso. O pessoal gostou muito desse jogo. Vários outros de PS2 aqui. Temos COD. Ó o primeiro COD meu. Finest Hour. Esse é Great System. Eu vou tá pegando. Terminator Trace. Trace Rise of the Machines. De novo eu fiz essa mesma analogia. Dark Mirror. Space Race. Esse vai pra mais a coleção que eu tenho. E Enter the Matrix. Eu não lembro se eu tenho esse também. Eu sei que eu tenho de Cube. Mas não lembro desse. Temos PES 2009 para PSP. De PSP nós temos FIFA Soccer. Soccer né. Joguí Play 1. Esse vai pra mim também. Army Man 3D. Ó que bonitinho lindo. Maravilhoso. Temos Turt Little 2. Temos também Ford Racing. Também vai pra minha coleção. Nada muito caro né. Então dá pra ir adicionando. A gente tem Face Breaker. Mortal Kombat vs DC. Dark Sector. Modern Warfare 3. Nascar The Thunder. Guerra do Norte do Senhor dos Anéis. Ou Guerra do Norte. Guitar Hero Warriors of Rock. Pure. Street Fighter 4. Resident Evil 6. Modern Nation. Racers. E Sense Road 30. The Full Package. Eu não lembro se eu tenho esse também mano. Eu sempre esqueço cara. Porque é tanta coisa na coleção. São mais de 3 mil jogos né. Que vocês viram ainda. Até no último vídeo. Eu acabo até sem saber muito. Ela tá aqui comendo as baleias tudo. E nos olhos. É gostoso. E para nós finalizarmos. Então aqui tem o lotinho do nosso querido amigo. Charles também. Aliás muito obrigado Linto. E muito obrigado ao Glauco que mandaram aqui. O Laincio já agradeceu 500 vezes eles né. Provavelmente. Então vamos lá. Maravilhoso. É sempre. Resident Evil 5 na Gold Edition. Se não me engano tá sem manual. Não ele tem um manualzinho. Mas é aquele manual de prints recente né. Que eles já tiraram aqui no manual tradicional. Drake's Fortune. Temos também Drake's Deception. Do Uncharted 3. Biohazard. Esse aqui você vai gostar hein. Chronicles 8D Selection. Esse aqui vem quais? Olha que bacana. Ele vem. Ah não. Dark Side Chronicles. Ah esse aqui saiu só para Wii. Se eu não me engano. Então é bem interessante. Isso aqui é aquele de shooter que você tá jogando. Com o channel. É. Ele tem o Uncharted 2. Temos aqui bem interessante. Uma Steelbook. Ai que lindo. Curse Mountain. De Wii. Não é esse bicho né. Olha que legal. É bem da hora. Eu achei que era uma slipcover né. Que você colocava mais nova ainda. Que bonitinho ó. Aí ó. Como eu falei para vocês. Mais um Twisted Metal Black. Também na Greatest Hits. Temos outro só. Só que esse é o Uncharted 2. E eu percebi que é o Unch. Falta para mim. Dois ou três já tem. E o Shurek 3. É o terceiro. Qual é o nome do... Qual é o nome do... Do meu moleque do Shurek? Peraí que eu tô tampando você aqui. Toda vez que eu tô mostrando o jogo agora. A gente vai ter mostrado aqui ó. Shurek 3. Esse daqui. O nome da mãe é a Fiona. Então ó. Esse aqui você vai mostrar. Por que eu... Vai mostrar. Esse aqui é especial. Porque eu jogava muito com meu irmão. Meu irmão ficava cagando de medo. E eu também. Silent Hill. Shattery members. O jogo muito educativo. Educativo. Assim é bem tranquilo também. Pode jogar. Crianças que estão nos assistindo. Fiquem à vontade para jogar. Mentira. Eu não faço isso. Vocês vão morrer de medo. Mas galera. Olha só que insanidade mano. Mas é muito da hora esse jogo. Muito louco mesmo. E o filme também. Esse daqui o pessoal falou. Até falou no meu recente vídeo. Eu peguei ele. Depois eu mostrei ele. Até no último vídeo que vocês assistiram provavelmente. Que eu peguei para a minha coleção. E agora tá aparecendo mais um. E este vai para a venda. As duas cópias estão filhas assas. Estão timindo. Então eu nem sei qual que tá melhor qual. Não sei dizer. Mas eu acho que as duas estão zeradinhas. A minha já tá lá na minha casa. Na minha coleção. Então esta criancinha aqui. Linda e maravilhosa. Vai para vocês. Pode ser seu. Pode ser seu por um barão e meio. Sim. É o preço dele. Tá R$ 1.500. Provavelmente. É um jogo caríssimo. Sinceramente difícil de achar até. Mas eu não acredito que ele seja raro. 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 Porque ele aparece com certa frequência. Pelo menos aqui no Brasil realmente ele é. Mas lá fora nem tanto. Beleza? Então é isso né. Isso aí. O que eles tem que fazer para comprar? Tem que seguir a loja. Tem que seguir o Instagram. Que está onde? Aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição. E aí. Tem que seguir a gente aqui também né. Dá like. Comentar. É meus amigos. Olha o que acabou de ir embora. Essa delicinha aqui. Que eu consegui mais uma cópia. Eu tenho a minha da coleção. Então é essa aqui. Que como eu falei. Essa aqui estava um pouquinho menor que a minha. Mas mesmo assim eu preferi estar vendendo. Saiu para o nosso amigo aqui. Que eu não vou pegar os nomes. É claro. Cadê? Onde é que está as coisas? Olha só para vocês terem uma ideia. O tipo de jogo que ele compra. Só paulada mano. Fora os outros que tem ali embaixo do Play 5. Os outros de Play 2 também. Então mano. Esse cara é top demais. Ele está aqui ó. Lembra que ele também comprou os outros Silent Hill. Que está aqui atrás. Deixa eu só tirar aqui o nomezinho. Para vocês não poderem. Para não ficar spawnando para vocês. A galera que compra. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver. Olha lá. Olha lá as crianças que ele levou. Olha também. Olha. Está louco mano. Esse cara é top demais hein. Todos vocês são top. Quem comprou três joguinhos aqui ó. São tops. Quem comprou isso aqui. É top demais. Quem comprou isso aqui. Por exemplo. É top demais. Muito obrigado a todos vocês galera. De verdade mesmo. Mas é sempre legal mostrar. Quando tem uma venda bem exorbitante. Como nesse caso aqui mano. Então. Vocês são zíqueles demais. Obrigado de coração. Chegaram aqui novas novidades rapazes. Olha só. O lotinho aqui do nosso mano. Lucas Rocha. Ele mandou para nós. Eu tirei esse plástico bolejar. Manda para nós aqui um Goran Super Sayajin. A fúria de Goran rompeu a barreira. Como o narrador sempre fala. Tá aqui bonitinho. Aí veio um controlinho azul. Bonitassimo mano. Olha isso. Acho que tá mais bonito que o meu cara. Sinceramente. Até o selo aqui tudo certinho. O único problema é esse L1 aqui. Ele tá afundadinho. Ele funciona normal. Você aperta que ele vai. Normal. Só que ele tá afundadinho. Ou provavelmente vou ter que passar por um valor um pouquinho menor que ele vale. Ou vou ver se consigo arrumar. Talvez é só uma trava. Uma borracha. Alguma coisa do tipo. Mas de resto mano. Perfeitasso. Lindaço. Pra ganhar nós temos um controle black. Que também tá zeradinho. Olha que beleza. Vocês estão vendo pelo reflexo aí. Mano. Ele deu um trato da hora mano. Que ele tinha mandado uma foto que ele tava bem sujinho. Mas olha isso. Tudo top mano. Tudo top. Esse já teve manutenção. Possivelmente pra resolver algum drift. Algum botão que não funcionava também. Que direto dá esse problema no PS3. Aí os joguinhos mano. Olha só essas pedradas. A gente já tem aqui o Spider-Man Web of Shadows. Com esse detalhe aqui em cima. Não sei se era capinha ou se é do encarte. Mas. Completito com o Manuel. Beleza. Vai tudo pra vendo tá. Invisimals. Esse daqui é uma das raridades aí de PS3 americano tá. Apesar dele tá. É que ele saiu mexicano. Mas ele tem a logo ESRB. Que faz parte da coleção americana tá. Então vocês precisam ter esse jogo pro full set. E lembrando também que ele não possui manual de fábrica tá. Ele vem assim mesmo. Então vai ser importante deixar esses avisos. Temos assistindo os cachorros aqui. Dragable Shenoverse. Duzinovers. Temos também MK vs DC. Minimus Detalhes só. Minimus Detalhes só. Hot Pursuit. Limited Edition. Bonitado também. Temos aqui Mais Effect Trilogy. Deixa eu ver se tá bem bacana. Esse aqui parece tá bem zerado. Só tem aqui assim. Vai de resto. Filha de aço hein. Tô ó. Temos Metal Gear Legacy Collection com a Artbook né. Aquela cantora famosa. A Taylor Switch. Sabe? Aqui ó. Olha só que beleza. Esse aqui veio do Andross. Só jogaço meus amigos. Só jogaço. Olha o que a gente tem. Temos Immortal Phoenix Rising. Temos Dying Light Platinum Edition. versão europeia. Temos também Street Fighter 30 anos. Temos Stormed Souls também european. Aqui nós temos Zelda Tears of the Kingdom. Temos Super Mario Wonder. Talvez eu acabe ficando isso pra minha coleção. Porque eu quero jogar essa desgrama que eu ainda não joguei. Temos Sense Roll the Third. The full package. Temos também Red Dead Redemption. Esse aqui que saiu recentemente né. Então vem tanto o jogo Red Dead Redemption. Quanto a DLC Undead Limber. Muito bacanas. Aqui nós temos Dark Souls Remastered. Esse aqui eu vendi recente até lá. Temos Vampire. Vampire. Não sei. World War Z. Assassin's Creed Rebel Collection. Tem Black Flag Hero. Americanis. Temos Super Mario Bros. Deluxe. Europeu. Temos Super Mario Maker 2. Super Mario Odyssey. Só jogão mano. Temos aqui também Assassin's Creed 3 Remastered. E por vir nós demos aqui lindo e maravilhoso Super Mario 3D Worlds. Aqui também nacional. Assim como o Zelda tá. Se eu usar o The King aqui. Meu bichão. Pelo menos a mídia é nacional tá. Não tem tradução nem nada. Só pra deixar claro. Mas é aí. Esses são os lotinhos de hoje pessoal. Quem tiver interesse. Corra lá no meu site. Adquira. Faça uma festa. E sejam muito felizes. Link tá tudo aí na descrição. E pra gente finalizar nosso dia. Vamos para a perguntinha do dia. Na verdade essa aqui eu quero saber se vocês concordam em partes ou enfim. Qualquer coisa deixem nos comentários mano. Essa nova geração velho. Vocês não acham que ela tá meio flopada não? Eu não vou dizer em termos de vendas. Porque até isso né. A gente tem umas estimativas aí não muito convincentes. Referente a própria Sony que é a que sempre vende mais consoles. A Microsoft em si vendeu bem no começo. Mas agora já deu uma estagnada. Apesar deles quererem vender mais o serviço do Game Pass. Do que necessariamente os consoles. A gente sabe dessa estratégia deles. Mas a Sony mesmo anunciou recente. Que a gente não vai ter nem jogo grande neste ano. Pelo menos não deles né. Então sei lá cara. Eu acho que a gente já tá no quarto ano dessa geração. Eu acho que é a nona geração se eu não tô enganado. E até agora a gente não teve nada que de fato justifique. Não só os preços desses consoles. Mas também a qualidade do que se espera pra uma geração. Sei lá cara. Tem vários exemplos. Se você colocar qualquer jogo de Play 4 pra rodar no Play 3. Você vai ver que não vai dar certo. Não acontece. Não dá pra fazer isso. Agora os jogos de Playstation 5 por exemplo. Eu não vejo nenhum deles de verdade mano. Nem Final Fantasy XVI. Nem o Session Rebirth. Nem o próprio Demon's Souls. Hatch and Clank. Rift Apart. Que você justifique eles serem exclusivos de Playstation 5. Porque eles rodariam de boa no Playstation 4 também mano. Não à toa né. A Microsoft basicamente todos os jogos ali do Series rodam no One. Né. Então eu não sei cara. Eu acho que essa geração ela não tá não necessariamente flopada. Em questão de público e vendas e tal. Mas ela ainda tá ok. Mas eu acho que ela não é uma geração tão boa quanto as outras cara. Eu acho que é uma das piores gerações que a gente tem. Pelo menos é a minha visão. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom. Claro. Eu não vou me estender muito aqui. Né. Eu não quero fazer isso. Porque não é muito o conceito desse vídeo. Mas. Eu não sei mano. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vou ficando por aqui pessoal. Vai deixando seu joinha. Vai se inscrevendo aqui embaixo. Que é muito importante. Siga a gente aí no Instagram. E no nosso site também. Tem muitos produtos. Para vocês adquirirem. Então é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E fui. Tchau. Tchau.